Mais um assessor de Michel Temer deixa o cargo. O ex-deputado Sandro Mabel pediu demissão nesta terça-feira e se juntou a José Yunis, Rodrigo Rocha Loures e Tadeu Felipelli exonerado hoje. É, professor Veno, o terceiro andar do Palácio do Planalto vai ficando vazio. Vazio. Pode até o... Tô preocupado com o Boulos invadir, né? No MTST, Guilherme Boulos quer invadir porque tá vazio as salas. Inclusive, aquelas salas são de muito mau gosto, a divisão interna das salas, tal. São muito... Tudo muito mal feito. Mas deixando isso de lado, o que interessa é que os assessores... Não é possível um presidente que tem assessores como Tadeu Felipelli. Tadeu Felipelli, qualquer país sério, estaria na Papuda. Papuda, só lembrando ao nosso ouvinte, é um presídio muito simpático ali em Brasília, tal. É bandido. Bandida é da máfia do Joaquim Roriz. Vocês devem se lembrar, o Joaquim Roriz é um dos maiores bandidos ali do Distrito Federal. Tem muitos, porque são muitas quadrilhas. Lá que é crime organizado mesmo, né? A Rocha Loures é o da mala. Por sinal, 35 mil reais estão faltando. Rocha Loures, cadê o... Ele devolveu 465 mil. A mala tinha 500 mil. Em notas de 50 reais, são mais de 9 mil notas. Imagina quanto pesa. Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha na mala por causa do peso. E o senhor José Únis, nós o conversamos com ele aqui, inclusive, no Jornal da Manhã, no momento daquele episódio, foi quando foi feita aquela entrega, né? No seu escritório, de cerca de um milhão de reais, né? Numa caixa. É sempre assim, é caixa, mala, é... é uma coisa bem curiosa, tal. E o Sandro Mabel, vamos lembrar o Sandro Mabel, lembrar de 2005. Me recordo muito bem da sessão do Conselho de Ética, Roberto Jefferson, fazendo uma exposição histriônica e brilhante ao mesmo tempo. E o Sandro Mabel falando, eu desde pequeno carregava saco de farinha para a bolacha que meu pai fazia, etc, tal. Também... Então, quando você... Não é flor que se cheira, é aquele cara que você não compra um carro usado. Então, quando você se cerca de assessores que têm problemas na justiça, Rocha Loures, Felipe L, Mabel, acaba dando nisso. A história, eu sugiro que ele ouça o Capitão Nascimento, o Michel Temer, pede para sair.